A ideia de desenvolvimento de Estado é um termo criado a partir principalmente da década de 80, após o relatório Nosso Futuro Comum, que dá conta a esse relatório de que os recursos naturais estavam se esgotando no planeta e de que ou mudávamos o modelo de desenvolvimento a nossa forma de produzir e consumir, ou nós iríamos inviabilizar a vida do planeta. Esse relatório teve grande impacto porque a partir dessas conclusões foi feito todo um esforço junto às Nações Unidas e nós tivemos em 92 a primeira grande conferência envolvendo centenas de países que estabeleceu as três convenções mais importantes para enfrentar o problema do mundo, enfim, da escasseira dos recursos naturais do Brasil. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma